Sai! Ó! Gente pro YouTube! O Marquinho tá bêbado! Tomou panho de vômito! Tomou panho de vômito! Bebeu duas carpirinhas e ficou cego! Não, duas não foi três cara! Três carpirinhas e ficou cego! Olha lá esse! Ó! Olha lá! Pode olhar! Vou dedurar! O YouTube do... Ai! Brasil! É! Mas eu tô marcando não! A Camila também! Tá! Tá! Vamos sair na água! Vamos! Pega! Segure em mim! Eu sou a única que eu não tô bêbada nesse lugar! Também! Só tô bêbada! Olha lá! Uuuh! 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 Uhuh! 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 Eu rolei na areia de Sancho Rio! Marcos! Como está lá? Pessoal! De... Oliveira! Marcos Oliveira! Marcos Oliveira! Ui! Cuidado! Tem pedra aqui! Marcos Oliveira! Bêbado! E tá rolando na areia e na água! Tá lá! Tá chamando Juca! A-U! 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 Continua gostoso como sempre! Uuuh! Moleque sem vergonha! A-U! 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 Marcos! Calma! Espera! A gente fala que você vai! Uuuh! A-U! 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 Tá! Passa pra lá! Pra eu é aqui! Amor! Você vai com ele! Vai!